Oi gente, eu vou ensinar pra vocês o pastel de carne de cordeiro, o melhor pastel da Expo Inter. Isso aqui é carne moída, com cebolinha, alho, tempero verde e ovo picadinho. Não coloque gordura no guisado, porque a carne de cordeiro é muito gordurosa. Está pronto para fritar. A gordura tem que estar bem quente, ele é um sucesso, ele é vendido de 200 a 300% no dia. É muito bom.